Olá, eu sou a Karen e o título do trabalho é Estimativo dos parâmetros hidráulicos de aquíferos intergranulares na porção oeste do Distrito Federal. O trabalho foi composto por mim, Karen Félix, pela Daiane Ferreira, pela Andréia de Almeida e pelo Carlos Tadeu Nascimento. É possível obter estimativas indiretas de condutividade hidráulica e transmissibilidade utilizando a sondagem elétrica vertical em aquíferos intergranulares? Foi pensando nessa pergunta que surgiu o objetivo do trabalho. Em áreas onde os dados de campo não estão disponíveis, as características hidráulicas podem ser estimadas utilizando medições geelétricas em superfície. Dentre as técnicas existentes para o desenvolvimento do método elétrico de corrente contínua, a sondagem elétrica vertical permite o levantamento da resistividade elétrica em subsuperfícies. Bom, o levantamento geofísico foi realizado em 2019, durante a estação chuvosa, em 11 pontos de monitoramento na Fazenda Água Limpa, a FAO, localizada na porção sul do Distrito Federal, em diferentes condições pedológicas. Para a aquisição de dados de resistividade elétrica, empregamos a sondagem elétrica vertical com arranjo de slumberger e medidas de profundidade e condutividade elétrica da água subterrânea nesses postos de monitoramento foram obtidas. Foi realizada também a identificação da cabada geelétrica, que representava o aquífero em cada ponto de monitoramento e analisadas as relações entre o parâmetro geofísico e hidráulico nesses aquíferos integranulares. Foram calculados também o fator de formação, a condutividade longitudinal e a resistência transversa. Após isso, os valores do fator de formação e resistividade foram relacionados com os valores da condutividade hidráulica por meio do slug-teste. Por fim, relações empíricas foram utilizadas para estimar K e T a partir dos dados da sondagem elétrica vertical. Bom, as curvas ajustadas aos dados de campo, que representam esse primeiro conjunto de figuras, e os modelos geolétricos, que representam a figura 5, apresentaram entre 4 e 5 camadas classificadas como saturada, não saturada e impermeável, e indicaram que o comportamento da resistividade elétrica variou principalmente em virtude das funções e condições pedológicas, e em segundo caso, ele dependeu do uso e da cobertura do solo predominante em cada ponto. Além disso, o nível da água subterrânea no aquífero intergranular coincidiu com as camadas geolétricas e caracterizadas por valores reduzidos de resistividade. De acordo com essa figura, as relações apresentadas na figura D e na figura E foram as únicas que apresentaram um ajuste significativo, ou seja, o R foi maior do que 0,5. Esses parâmetros hidráulicos demonstraram relação de proporcionalidade inversa, ou seja, à medida que a condutividade hidráulica aumenta, a resistividade ou o fator de formação diminui. Por fim, a relação entre os valores dos parâmetros hidráulicos obtidos em campo por meio do slow test e aqueles estimados a partir dos dados da SEV indicaram confiabilidade nos resultados obtidos para K, que representa a figura A e B. Entretanto, para os valores de T, que representa a figura C, recomenda-se o aprimoramento das relações empíricas empregadas na estimativa do parâmetro. Concluindo, o objetivo desse estudo foi obter estimativas indiretas de parâmetros hidráulicos K e T utilizando a sondagem elétrica vertical em acuíferos intergranulares no Cerrado Brasileiro. Os resultados dessas relações entre os parâmetros indicaram a possibilidade de utilização da equação da reta proposta nesse trabalho para estimativo dos valores de K. Entretanto, para os valores de T, recomenda-se o aprimoramento das relações empíricas elaboradas. Obrigada.